Olá galera, vamos fazer um vídeo desse Nissan Kicks aqui Tá fazendo outros carros aqui, Honda Fit Outlander aqui, Santa Fé lá na frente Mais outra Santa Fé ali na ponta Hoje o bicho tá pegando Esse carro aqui nós fizemos a instalação do jogo de rodas Lembrando, pra esse carro a gente tem essa roda preta com diamantado E tem a Black, que é toda preta, tá? E fizemos aqui a instalação da central multimídia Aqui é uma Icon Atom Octa-core Intel Com 2GB de RAM, 16GB de memória interna Central 100% Plug & Play, não cortou fio, não fez nenhuma adaptação no carro Aqui é uma tela Full Touch de 10 polegadas Deixa eu tirar um pouquinho do brilho aqui pra melhorar um pouco a imagem pra vocês aí É uma tela Full Touch de 10 polegadas Android 10.0 TV Full HD Dois anos de garantia Nas melhores centrais que tem no mercado hoje 100% Plug & Play, mantém os comandos de volante, tudo funcionando Lembrando galera, o Nissan Kick, se ele for aquela versão que tem a câmera 360 A Icon Atom não serve Ela não funciona naquele modelo Tá? Aí tem que ser a Icon i9-8 Aí fica perfeita a câmera 360 Tá tudo funcionando Beleza? Então tem muita gente comprando aí E depois liga, compra no mercado livre Nas coisas que o pessoal não passa a informação correta E depois liga pra gente pra ver se tem como solucionar Não tem como Se for a Icon Atom Não funciona a câmera 360 Pelo menos as que vieram até agora não Tá? Nas próximas talvez possa vir funcionando Beleza? Central 100% Plug & Play Não afeta em nada a garantia do carro A tela em Full HD Rádio AM FM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sem a necessidade de pegar no smartphone Consegue baixar a agenda de telefone E também reproduzir arquivos de áudio Que você tenha na memória do próprio celular Tá? Lembrando A central é compatível tanto com o celular Android Quanto com o iOS Ela funciona normalmente Beleza? Essa daqui inclusive já tem o Apple CarPlay Essa parte da frontal da central Você consegue alterar toda ela Você consegue remover Os atalhos Os endgates Tudo Você configura ela do jeito que você quiser Tá bom? Então é bem simples de fazer É como se fosse um smartphone no painel do carro Galera Não é nada além disso Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo No pendrive Ele vai continuar funcionando normalmente Lembrando O USB original do console Continua funcionando E você fica com mais um adicional Dentro do porta-luvas Tá? Aqui nós temos O cardápio de webs Tá? São os aplicativos que já vem Instalado na central de fábrica Google Maps Ferramenta de pesquisa do Google Facebook Tá? Google Chrome pra navegar na internet O Netflix Tá ok? Ace, YouTube, Spotify Esse aplicativo já vem instalado na central Lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa que você faz Configura a sua Play Store Configurou a sua Play Store Ela vai permitir que você atualize os aplicativos já existentes na central E ao mesmo tempo baixe novos aplicativos Lembrando galera Faça a atualização dos aplicativos a cada 30 dias Porque a gente tem muitos casos de clientes que chegam aqui Ah, minha central não tá funcionando Essa porcaria não presta Isso, aquilo, aquilo, outro Aí você vai olhar A central tá sem atualizar há mais de ano Ele nunca atualizou Porque as centrais Elas não atualizam no automático Igual um celular Então é importante que você entre Pelo menos uma vez por mês lá E faça a atualização dos aplicativos Você vai manter a central sempre funcionando arredondinho Senão chega uma hora que ela começa a travar o aplicativo Ele não entra Você clica no YouTube, ele não entra Enfim, por quê? Porque tá muito desatualizado Beleza? É simples A central Android Pelo menos a da Icon É muito difícil de dar problema O índice de retorno dela é de menos de 2% Entendeu? A gente vende 200 equipamentos por mês Então é muito difícil ela dar problema Pode dar problema Pode como qualquer item Tem até o carro que você tá comprando aqui Ele pode dar problema Mas é difícil Beleza? Então fez a atualização dos aplicativos Você vai utilizar a central sem problema algum O... Apple CarPlay A TV Que é uma TV Full HD Melhor TV que tem no mercado hoje Tá ok? 100% plug and play Não corta fio Não faz nenhuma adaptação Funciona com o carro em movimento Que é muito importante E lembrando Aqui Você compra a central Ela já vem completa Ela já é com TV Full HD Com câmera de ré Com a câmera frontal Vou engatar a ré aqui Pra vocês poderem visualizar a câmera de ré Entrei a câmera de ré Deixa eu tirar um pouquinho do brilho dela Pra melhorar a imagem Desengatei Ele vai entrar a câmera frontal Ela vai ficar de 10 a 12 segundos Depois ela volta automaticamente Pra última função que você tava utilizando Beleza? Central 100% Já vem completa E se você quiser Você pode tirar a TV Pode pôr uma TV normal Ou pôr sem TV Esse fit aqui mesmo Que a gente tá fazendo Tá fazendo sem TV Porque ela não Diz que não vai utilizar Então é uma opção Pra poder baratear um pouco a central Beleza? Aí o pessoal aí fora Normalmente tá colocando Pra vender Eles colocam A central é Nós tivemos um caso De um cliente Que ele foi A central era 1.700 Saiu por 2.600 Colocando a câmera frontal Colocando a TV Colocando as coisas No fim cobraram dele 2.600 Tá? A central não precisa De nenhum desbloqueio Nem a do T-Cross O pessoal tá vendendo aí Falando Ah A central funciona Mas você tem que fazer O desbloqueio das funções originais É mentira galera Quem fez isso Tá roubando Tá te roubando A real é essa Tá bom? Não tem que fazer nada disso É só plugar a central Vai funcionar tudo Inclusive no T-Cross Beleza? Então tá aí A centralzinha instalada Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Nosso WhatsApp é 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar Número 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanodosgaragem.com.br Temos à disposição aí Temos a maioria Dos aparelhos Tudo à pronta entrega Em mês de Segunda, 15 de fevereiro Começo de março Vai chegar bastante Coisa nova aí Beleza? Então tá aí Centralzinha instalada Qualquer dúvida É só chamar a gente Tá bom? Valeu pessoal Obrigado E aí E aí E aí E aí